Fala galera, vou ensinar vocês a fazer um brinque. Caife, fruta, melancia, pedação de melancia regada, precisamente tudo. Uma colher de sopa de açúcar, vai! 150 ml de vodka ou de cachaça, já deu, vai! E agora? Fecha e... Taca o pau, vai! Bate um minuto, não vou bater um minuto não. Venera! Já deu! Mexe bem, já era! Jogo preto, pra você!